Sendo assim, tenho o hábito de dizer a meus amigos, de acordo com a fórmula dos poetas, que é Narciso, aquele que foi transformado em flor, que teria sido o inventor da pintura. E, aliás, se a pintura é a flor de qualquer arte, toda a história de Narciso cabe bem aqui. Dirás que o efeito que pintar seja algo além de abraçar desse modo com arte, essa superfície aqui da fonte?